Olá, boa noite a todos, com muita alegria. Eu dou a vocês as boas-vindas em nome do GEM, Grupo Editorial Nacional e do GEM Educação. Eu sou Daniela Portilho e apresentarei o evento com a Ana Paula Simões. Ana, boa noite. Boa noite, Dani, boa noite a todos. Eu também vou estar com vocês aqui nos outros dias do Congresso, apresentando diversas sessões com seus palestrantes e moderadores. Então, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Congresso de Educação. De repente, professor online, o novo normal do ensino superior. Este congresso é uma realização do Grupo GEM, Grupo Editorial Nacional, o maior grupo de conteúdo técnico, científico e acadêmico do país. Vocês já conhecem bem os nossos selos, cada uma de nossas editoras. Atlas, Forense, Guanabara Cougan, LTC, Método e outras. Sabemos que o conteúdo que distribuímos em diversas plataformas, sejam livros, e-books, cursos online e demais multimídias, colabora para que os estudantes possam aprender mais e os professores possam se aperfeiçoar. Por isso, neste período de pandemia, o GEM Educação não poderia deixar de oferecer mais uma oportunidade de acesso a conhecimentos de qualidade através das falas de vários dos nossos autores e colaboradores que estarão aqui presentes no evento. Este congresso foi um meio que encontramos para dialogar sobre inovação educacional e juntos vislumbrar um caminho para superar os desafios que temos pela frente. Muito obrigada a você que se inscreveu. Já são, deixa eu atualizar aqui, mais de 21 mil inscritos entre professores, coordenadores, gestores e estudantes do ensino superior. Temos participantes de todos os estados brasileiros como prova que o nosso chat já dando um alô para todo mundo. Isso prova a importância desse tema e do interesse que a inovação educacional provoca. E você que já está online, não deixe de se cadastrar como professor no site do Grupo GEM, que daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo. Os professores têm condições especiais para todo o nosso catálogo impresso e multimídia. Agora eu tenho o prazer de convidar a mediadora da sessão de abertura, com muita honra, do evento e que conduzirá a partir de agora. Professora Andréia Ramal, diretora do GEM Educação, especialista na área de aprendizagens em tecnologias. Professora Andréia, boa noite. A palavra é sua. Boa noite, Daniele. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos os participantes desse nosso evento, desse nosso congresso online. De repente, professor online. Vamos falar sobre o novo normal do ensino superior. E olha, foi um grande desafio. Nós que já fizemos várias lives com milhares de participantes e agora a gente se lança no desafio ainda maior. Um congresso totalmente online. Para isso, a gente contou com a colaboração de muitos professores, muitos autores do Grupo GEM, os nossos colaboradores e principalmente vocês que estão agora participando, que nos prestigiam. Como a Dani acabou de dizer, são mais de 21 mil professores inscritos. Prioritariamente, protagonistas aí do que está acontecendo no ensino superior brasileiro, pessoas de todos os estados do país. Então, com muita alegria, nós vamos fazer a abertura desse nosso evento. Eu vou logo chamar as pessoas, os professores, as professoras que vão compor essa nossa mesa virtual de abertura. Vou começar convocando aqui para se fazer presente online, a professora Rose Jacumin. Ela é gestora nacional dos cursos de direito da Cogna Educação e é membro da Comissão de Educação Jurídica da OAB Minas Gerais. Olá, professora Rose. Boa noite, querida Andréia. É uma honra muito grande a composição dessa banca. Muito obrigada pelo Grupo GEM, pela oportunidade. Um prazer ter você aqui. Agora peço também que ingresse na sala a professora Simone Bergamo, que é superintendente acadêmica do Grupo Ser Educacional. Boa noite, minha querida Simone. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rosa. Ai, é um prazer enorme estar aqui com você. Agradeço também o convite e uma honra, né, nesse congresso com tantos participantes. Vai ser com certeza um sucesso. Parabéns pela iniciativa, Andréia. Imagina, chamo agora também a professora Silvia Casanova. Ela é professora da USP, colaboradora em programas de pós-graduação, em disciplinas sobre metodologia de ensino e é coautora de um livro muito especial para nós, que é o livro Revolucionando a Sala de Aula, que é da editora Atlas. Olá, Silvia. Olá, Andréia. Olá, Rosa. Olá, Simone. Olá, todos e todas que estão assistindo. Um prazer estar aqui e queria dar os parabéns para a GEN Atlas por essa iniciativa que vem trazer tantas possibilidades nesse momento em que os professores, as professoras precisam dessas ações de formação. Parabéns a GEN Atlas. Obrigada, Silvia. Convido agora a professora Tatiana Fernandes. Ela é professora do curso de direito da Estácio, lidera também a coordenação de ensino, trabalha no direito ambiental do curso fórum, que pertence ao GEN. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Boa noite. Boa noite, Andréia. Queria agradecer o convite a você, a editora GEN, a todos que estão em casa. Boa noite, professoras que estão aqui participando comigo desse congresso. Boa noite e é um prazer, é uma delícia estar aqui compartilhando essa nossa nova experiência no nosso novo modelo de ensino, né? Nosso novo normal. Boa noite a todos. Boa noite. E para essa mesa ficar completa, convido o professor Celso Nisquier, meu amigo Celso, que é presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Educação Superior e diretor da Unicarioca. Boa noite, Celso. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rose, Simone, Silvia, Tatiana, todas as que vão participar comigo dessa mesa. Uma saudação especial aos amigos do grupo GEN, parabenizando pela sua iniciativa do congresso online, com mais de 20 mil inscritos. Vai ser realmente um prazer muito grande e uma honra poder participar dessa abertura aqui com vocês. Que bom, nossa mesa formada, como vocês veem, só craques. E eu vou começar lançando só algumas provocações para depois passar a palavra para os nossos painelistas. Minhas provocações iniciais, professoras e professor, querida audiência que está aqui conectada. Começo pelo seguinte, uma análise do que nós temos hoje. Me lembro bastante, olhando para esse nosso cenário da educação superior brasileira atual no meio dessa pandemia, o conceito tão relevante para nós da área de educação, que é o conceito de hábitos do Pierre Bourdieu. E o Bourdieu diz que o hábitos é um sistema de disposições que são incorporadas em nós, indivíduos, e que nos levam a perceber o mundo social ao nosso redor e a reagir a ele de determinada maneira. Nós somos, de certa maneira, meio que um pouco condicionados por uma série de fatores para ir gerando aos poucos esse nosso hábitos, esse nosso paradigma mental, essa maneira de ver as coisas. Seja a classe social, religião, nacionalidade, etnia, a educação que recebemos, a nossa profissão. Enfim, esse nosso hábitos é algo que está muito presente dentro de cada um de nós. E quando a gente fala nele em educação, a gente fala muito de como é difícil fazer o que Bourdieu chama de uma reconversão do hábitos, quer dizer, nós abandonarmos um determinado paradigma mental para incorporar uma outra maneira de fazer as coisas. A gente vem tentando, há algum tempo, já na educação, tanto básica quanto superior, fazer essa nossa mudança de hábitos, na maneira em que a gente está tentando mudar a forma de ensinar, implementar metodologias ativas. Mas Bourdieu diz que não é tão simples você, num estalar de dedos, passar de um modelo mental para outro, você mudar os seus hábitos, porque ele, como já disse, é fruto de uma série de fatores e de coisas que determinam e que nós fomos determinando ao longo da nossa história. E que, eventualmente, em situações de crise, numa sala de aula, o hábitos que vem lá das raízes, ele volta ao professor. Então, por exemplo, um professor que é todo antenado, que é moderno, que implementa metodologias ativas e etc. Mas, de repente, ele vive uma situação de pensão na sala de aula e ele, às vezes, cai naquilo que o hábitos dele leva a fazer, meio que inconscientemente. Ele diz, fora da sala, vou anotar seu nome, perder um ponto. E, de repente, você fala, puxa, só que não é o modelo educacional no qual eu acredito, mas o meu hábitos, né, ele precisa se reconverter permanentemente. Por que que eu trago isso? Porque eu reparei que, nessa situação de crise que nós estamos vivendo, em muitos casos, a gente meio que voltou para o nosso hábitos anterior. Nós acreditamos nas metodologias ativas, nós queremos levá-las adiante, acreditamos na educação à distância, mas, de repente, mal o Brasil ficou sem aulas presenciais, qual foi o primeiro discurso de muitas faculdades, de muitos professores e das instâncias governamentais. Ah, vamos ver como prover os conteúdos. E aí, os professores começaram a dar videoaulas, né, e começou a se falar, como é que a gente pode fazer para não perder o ano, e vai ter reprovação, e o que vai acontecer, e será que esse semestre vai valer ou não? Quer dizer, a gente voltou para essa nossa concepção mental de passar conteúdo, em vez de levar em conta uma série de outras coisas que, hoje, na educação à distância, na educação líbida e nas metodologias ativas, a gente preza tanto. Por exemplo, quando a gente fala em educação à distância, uma das coisas muito importantes é a formação de comunidades. Então, a gente sempre fala, olha, antes de ensinar conteúdos, vamos tentar ver como é que a gente ajuda esse estudante a vencer os desafios psicossociais, né, como é que eu ajudo eles a gerar interações humanas mais regulares, como é que eu ajudo eles a vencer um sentimento de solidão, de desamparo, a compartilhar experiências, a discutir estratégias de como aprender, como lidar com dificuldades de aprendizado. Então, acho que isso, na experiência do Brasil até o momento, claro que eu não vou generalizar de nenhuma maneira, e aqui nessa mesa a gente tem excelentes experiências que daqui a pouco vão ser compartilhadas, mas olhando meio que à distância, né, a gente vê que em muitos casos essa noção foi um pouco deixada de lado para montar aparatos de transmissão de conteúdos. Outra provocação é a seguinte, a gente fala tanto de participação da comunidade educativa, e em muitos casos casos, houve uma decisão muito unilateral das direções, dos professores, das coordenações, etc., né, tanto na educação básica como superior, de o que que seria feito. Então, por exemplo, houve pouca chance para que os estudantes fossem chamados a dizer, bom, o que que vamos fazer nesse momento? Vamos priorizar fixação de conteúdos anteriores? Ou vamos mesclar isso com lições novas, com pesquisa, vamos fazer sala de aula invertida com uma lista de tarefas e depois a gente volta para debater? Ainda precisamos evoluir mais nessa participação da comunidade educativa. E outro ponto que eu percebi que a gente, de repente, voltou para aquele hábitos que Gordia coloca, né, que a gente volta lá às nossas origens, ao modo como a gente foi educado, é a questão da avaliação, né, muita gente debatendo agora, ah, e como serão feitas as avaliações, a distância e tal, quando, na verdade, a gente sabe que essas avaliações, ou melhor falando, esses diagnósticos, ou essas avaliações formativas, elas poderiam estar sendo feitas desde os primeiros tempos do afastamento social, né, para que a gente não tivesse só essas videoaulas, esses conteúdos sendo lançados e a gente um pouco perdendo o pé de em que momento está cada um dos nossos estudantes. Bom, isso não aconteceu de propósito, né, não foi uma coisa que, ah, que vou esquecer tudo e vou virar professor tradicional. Isso aconteceu meio que, justamente, pelo título do nosso congresso, de repente, professor online. Então, foi uma coisa que, inevitavelmente, exceto que as faculdades que já tinham uma certa estrada no ensino híbrido, foi um ensino online meio que de emergência. E a gente sabe muito bem que a verdadeira educação à distância só pode acontecer com vários meses de preparação, às vezes mais do que meses, né. Então, de repente, os estudantes também tiveram que virar estudantes online. Quem não conseguiu acesso, quem não está numa instituição que consegue fazer um acompanhamento personalizado, pode acabar até perdendo esse ritmo acadêmico. Então, há um risco aí de aumentar no Brasil o abandono, a evasão, que no ensino superior, principalmente nos primeiros anos, é muito alta, né. E, depois dessas provocações, falar só um pouquinho de o que que eu acho que vem por aí. Pedagogicamente, eu acredito que nós passamos três meses de urgência. Eu acho que agora, a partir de agora, o que vier pela frente, precisa ser mais planejado. Então, esse trimestre foi atabalhoado, mas agora é possível a gente, cada vez mais, absorver as experiências da educação à distância, do ensino híbrido, das metodologias ativas que incorporam tecnologias ao ensino, e ver como é que isso acontece. Por exemplo, na educação à distância, nos cursos online, a gente usa muito o design instrucional, que se baseia em todas umas estratégias de aprendizagem, que leva em conta, hoje em dia, a neurociência, né, que fala que você não pode ir direito a um conceito, que você tem que mobilizar os sentidos, as sensações, a percepção, levar o estudante a fazer conexões com símbolos, e só, então, você passar para os conceitos. A neurociência fala tanto também em aprendizagem significativa, né, que antes a gente achava que precisava memorizar para depois aprender, aí você ficava lá, dois vezes dois, quatro, cinco, seis, trinta, e aí, na verdade, isso é memória, mas não é aprendizagem, e hoje a gente sabe que você só memoriza aquilo que você realmente aprendeu, mas para que isso seja realizado numa modalidade híbrida ou à distância, existem determinadas técnicas didáticas, existe o design instrucional, existem uma série de métodos, estratégias que são feitas para mobilizar a memória de curto e de longo prazo, fatores que você coloca lá, aquelas pitadinhas no seu plano de curso, mesmo à distância, que envolvem motivação, emoção, a gente já sabe que o aluno, sem motivação e sem mobilizar emoção, ele não aprende tanto, né, a atenção também num universo que a gente vive tão desfocado, a memória, né, que eu já citei, então acredito que a partir desse próximo trimestre a gente precisa ir abandonando esse certo improviso que aconteceu em muitas faculdades brasileiras e começar um replanejamento, porque eu acredito que não é tão rápida a a nossa volta a, entre aspas, normalidade, a esse nosso novo normal. O que vem por aí também, o segundo ponto, acredito que mais uma vez nós, professores, vamos precisar nos reinventar. Eu tenho visto um certo desespero dos professores, principalmente nesse caso na educação básica, mas também na educação superior, professores estressados, que não tiveram preparação adequada para o e-learning, que tentam usar recursos pela primeira vez, que muitas vezes estão inseguros, até porque as aulas deles são gravadas, são comparadas com youtubers, são colocadas na web se ele falar qualquer coisa incorreta ou problemática, professores que estão meio que no escuro, alguns deles que me disseram, olha, Andréia, eu tenho uma turma de 40 alunos, desses aí, só 10 estão se conectando regularmente. E desses aí, alguns não ligam a câmera, não ligam o microfone, então assim, eu não sei se às vezes eu estou falando, assim, ao vento, né? Então, dá uma sensação, assim, de uma certa solidão para o professor também. Então, acredito que nesses próximos trimestres que vem aí, a gente precisa também cuidar desse novo perfil do professor mais uma vez. E também ficou, acredito que ficou mais concreto agora, o quanto é ligado no nosso país a situação de risco social com o mundo digital. Se a gente já sabia que havia uma série de desigualdades sociais que se refletem em desigualdades também educacionais, eu acredito que com essa pandemia isso saltou claramente aos olhos. Pessoas que até hoje não conseguiram se conectar, pessoas angustiadas porque a enorme defasagem entre os que têm recursos, os que têm acesso e os que não têm, pode ficar ainda maior e porque dependendo das políticas públicas que vierem ou não, a gente pode estar passando por um período em que vão se acirrar ainda mais essas desigualdades. Então, acredito que dentro de todos os desafios didáticos e pedagógicos, as universidades brasileiras também são chamadas a mais um ponto aí de colaboração, de ajudar a pensar essas políticas públicas de verdadeira inclusão digital, de maior cuidado com a inclusão social, agora que a gente vai passar por uma crise econômica que provavelmente terá desemprego, provavelmente terá inseguranças dos estudantes com relação à continuidade de estudos, inseguranças com relação às famílias, o clima da comunidade acadêmica vai ser outro. Então, fica aí o grande desafio das universidades, talvez até juntas, talvez um movimento mais organizado, tentar ajudar para que a reforma educacional e o sanar dessas desigualdades seja um dos pontos do plano de reestruturação econômica do nosso país. Bom, esse é um primeiro cenário, né, umas primeiras preocupações e provocações que eu queria colocar aqui. E agora eu vou passar a palavra, para continuar o nosso debate, para fazer sua apresentação, para a professora Tatiana Fernandes. A professora Tatiana, ela vai falar e, infelizmente, ela vai ter que sair logo, porque ela, justamente, como professora online, ela vai ter que aplicar uma avaliação hoje para os seus alunos. Então, professora Tatiana, a palavra é sua. Obrigada, Andréia. Eu anotei aqui duas palavras que eu achei extremamente importantes nessa sua fala. Eu ia começar a minha fala falando um pouquinho da minha experiência como gestora nacional de curso na estátua, como nós colocamos a plataforma Teams funcionando, e ia colocar depois, no segundo momento, a minha experiência docente. Mas a sua fala me veio logo na cabeça, aquilo para mim que virou regra e lema nesse momento na minha sala de aula. Solidariedade e humanização. Esse é o meu ponto básico, meus alunos. Eu começo as minhas aulas falando sempre, o problema está lá fora, é Covid-19, o problema nunca pode estar aqui entre a gente. Entre a gente sempre vai ter uma solução, porque é conversando que a gente se entende. E isso, para mim, é a base para começar a dar certo esse nosso relacionamento, entre aspas, presencial, virtual, porque as aulas acontecem, eu estou presencialmente na minha casa e eles estão ali, como você falou, e eu me sinto muito solitária nesse momento, eles estão ali em avatarzinhos, né? Às vezes eu peço para abrir a câmera, gente, último dia de aula, vamos abrir a câmera, vamos tirar uma foto e vou botar no meu Instagram. Aí sim, eles avisam uma semana de antecedência, tirem o pijama, semana que vem é a foto. Aí eu consigo realmente tirar a foto e ter uma experiência agradável com eles. Mas eu vou falar primeiro lá no início, e se eu não me engano foi dia 12 de março, que nós tivemos então decretado o isolamento social. E como é que a Estácio, a Universidade Estácio de Sá, ia fazer nesses cursos presenciais, como você mesmo falou, eu sou professora do curso de Direito, apesar também de ser gestora nacional de curso. Então, nós nos reunimos, todos os gestores de curso, gestores nacional de área, para criarmos estratégias e mecanismos nesse novo normal. Como que vão ser agora, então, as aulas presenciais? Fizemos toda uma estrutura, mas logo depois, no dia seguinte, a Microsoft, da qual a Estácio tem convênio, tem parceria, apresentou a plataforma Teams para a gente. E essas aulas, então, presenciais passaram a ser via Teams. E agora, então, eu e todos os outros professores, tínhamos uma nova experiência. Tínhamos que aprender a lidar com essa nova plataforma, com essa nova ferramenta, assim como também engajar e motivar o aluno que a matéria ia ser dada, que o conteúdo ia ser cumprido, e nós estaríamos aqui o tempo inteiro, toda semana, presente, e que o problema era lá fora. Covid-19. Bom, então, assim foi. Implementar a plataforma Teams não foi uma coisa fácil. Os professores se engajaram. Isso foi uma coisa que eu fiquei, assim, não surpreendida, não surpresa, mas feliz mesmo, porque teve o engajamento dos professores. Eu não sou uma dessas professoras ligadas à tecnologia. Então, tive a ajuda de muitos professores. Eu vi que nessas horas, os professores que são mais engajados em tecnologia, eles passam na frente, né? E os meus alunos, a estátua, ela abarca um público muito diversificado, né? Então, eu sou professora do quinto período do curso de Direito e também do nono e décimo período. Então, eu pude viver essa experiência desse novo normal no meio do curso, né? Os alunos do quinto período, como também alunos do nono e décimo. E o que eu vi nesse momento? Eu vi a nossa desigualdade social em primeiro momento. Eu vi alunos que tinham facilidades, que tinham laptops e facilidades mesmo virtual, né? Ele dá nesse mundo virtual. E outros com mais dificuldade. Um me chamou muito a atenção, e eu vou passar essa experiência para vocês. Um aluno me mandou uma mensagem dizendo que ele era porteiro, que ele é porteiro, e que a única forma que ele tinha de assistir as minhas aulas é quando ele estava na portaria do prédio trabalhando. Esse é o lado da nossa desigualdade social, né? E isso mexeu muito comigo. Outra fala que também mexeu muito comigo foi... A aula de hoje, a aula que eu peço desculpa que eu vou precisar sair mais cedo, mas a minha aula termina e no final a gente fica conversando, né? Eu e os outros alunos, né? E um belo dia, nessa conversa, uma aluna falou que tinha acabado de perder o seu marido por conta da Covid-19. E eu fiquei no chão, eu fiquei sem reação no primeiro momento. E essas minhas duas palavras, humanização e solidariedade, ambas foram essenciais, tanto para a experiência do aluno, que não tinha acesso a estar aqui presente sempre na minha sala de aula, porque ele precisava estar na portaria trabalhando, né? Que era quando ele tinha o acesso, quando dessa outra discente que tinha acabado de falar para a turma que tinha perdido o marido para a Covid-19. A vida, porque nenhuma experiência nova é fácil. Tem desafios à beça, né? Tem alunos que, além de ter uma dificuldade socioeconômica, tem alunos que realmente, eles meio que se travam para esse novo normal, né? Eles falam, não, isso não é uma aula presencial. Eu fico com medo de eu estar conseguindo ser clara em todas as minhas explicações, em todas as minhas formas de passar o conteúdo. Eu tento exemplificar o tempo inteiro para ficar mais fácil para o discente tentar entender. E eu tento, eu tento fazer da melhor forma possível para que todos consigam ter acesso. Eu não disponibilizo só a plataforma que a Estácio apresenta, que é o Teams. Eu disponibilizo o meu WhatsApp. Eu disponibilizo o meu e-mail. Eu só não ofereço a porta da minha casa porque não tem como vir que nós estamos em isolamento social. E eu acho que é isso. Eu acho que a palavra, nesse momento, tem que ser solidariedade e humanização. Nós vivíamos, antigamente, no nosso dia a dia, o dia a dia é tão conturbado, né? Nós não tínhamos tempo para olhar o outro, nem para se olhar. E agora, esse isolamento social faz a gente ter essa reflexão. Faz a gente se olhar e ter mais tempo para olhar o outro. Querer olhar o outro. Entender a dificuldade do outro e, junto, tentar ajudar o outro. Meio que vamos juntos. Vamos dar as mãos e vamos nessa juntos. Eu acho que é essa um pouquinho da minha experiência docente que eu gostaria de passar para vocês. Que a pandemia está aqui. A pandemia não vai embora agora. Mas aprendemos a lidar com várias plataformas para conseguir dar nossas aulas. Seja o Zoom, seja o Teams, seja demais plataformas que estão aqui à disposição. Seja mesmo o YouTube. Já participei dando aula docente do YouTube. Então, os mecanismos estão aqui. E nós, professores, temos que nos saber reinventar. Temos também saber recriar. E está sempre aberto o aprendizado. Mas, além de tudo isso, eu acho que, nesse momento, não dá para ter ansiedade. Nós temos que ter calma. E tentar viver um dia de cada vez. Eu acho que é isso, Andréia, que eu tenho para passar para vocês, nesse momento. Como eu falei, eu peço desculpa que eu vou precisar sair mais cedo. Mas, é a solidariedade e humanização. Essas são minhas duas palavras que eu aprendi a reconectar e a reconceituar nesse momento de pandemia. Eu espero ter agregado alguma coisa aqui a vocês com a minha experiência. Tatiana, muito, muito obrigada. A experiência linda que você contou. E, enfim, como você contou muito bem, o quanto faz diferença a sensibilidade do professor. E você deu o testemunho pessoal de como você, com a sua sensibilidade, está conseguindo, de certa maneira, conectar a todos, olhar para cada diferença e envolver os alunos na empatia em relação aos outros. Muito lindo. Muito obrigada. E acho que uma mensagem muito bonita também que você nos trouxe é esse paradoxo. quem diria que, estando tão distantes e conectados só pela tecnologia, a gente perceberia que o necessário era a humanização. Espetacular. Obrigada, Tatiana. Obrigada a você, Adriana. E agora vou passar a palavra para a professora Simone Bergamo. Oi, gente. Ah, boa noite novamente. Que prazer. Mais uma vez falando aqui com vocês. Eu vou aproveitar e vou pegar um gancho nas palavras da professora. A gente, quando pensa nesse novo momento, a gente pensa nesses desafios. E quando a gente fala em humanização, a gente consegue ver tudo de forma mais tranquila, né? E isso não é clichê. A gente que gosta, que vive a educação, a gente sabe que tudo que se faz com amor de verdade faz a diferença. E aí, eu fiquei pensando nesse cenário que a gente vive hoje e nas transformações que aconteceram, né? Com esse cenário, que só poderia acontecer porque já existia um processo. E os professores, eles vêm, e nós, educadores, há muito tempo buscando uma mudança, uma mudança um pouco mais radical no cenário mesmo, né? De educação no Brasil. E a gente vem tentando ao longo dessa caminhada, eu já vou aí com mais de 35 anos em educação, mas quantas vezes a gente já tentou sair do tradicional, buscar as metodologias ativas e tantas outras possibilidades, né? De mediação, de aprendizagem. E aí, nesse cenário atual, a gente se viu de repente online. As unidades, as instituições que já promoviam de alguma forma um trabalho com o professor, pegou o gancho no momento certo. E aí, eu falo do grupo ser educacional. A gente já vem buscando há muito tempo a mudança e a integração desse cenário. Mas, de fato, quebrar paradigmas, quebrar, quebrar ou fazer uma ruptura, e aí vem a disrupção de verdade na aprendizagem, foi esse momento que nos fez realmente virar a página e para uma mudança que, de fato, não tem volta. Então, quantas vezes nós, educadores, buscamos lidar com determinadas ferramentas, e aí eu me lembro, e eu acho muito interessante isso, dando aula de pós-graduação já há um tempo, que eu fazia de propósito, sabe, eu chegava perto daqueles alunos mais novinhos e dizia, gente, o celular, mas eu fazia isso de propósito, porque eu sabia que aqueles mais novos olhavam assim para mim e deviam pensar, outros falavam baixinho, ela vai mandar desligar, né, e eu dizia, celular na mão, a gente vai começar a aula com ele. E parecia uma coisa, né, do outro mundo, e eles paravam e a gente começava a ter um diálogo muito mais próximo. Se a gente buscar na psicopedagogia a relação professor-aluno e o processo de ensino-aprendizagem, ele dá realmente na relação com o objeto de conhecimento. Dá para os alunos a oportunidade de tratar o que faz parte da vida deles, né, a tecnologia, alunos que não precisa nem dizer, né, gente, em todos os eventos da educação, a gente escuta sempre as diversas fases e como um aluno hoje, ele está ligado diretamente à tecnologia na vida, na própria vida. Então, um pouquinho da fala de André, ela tocou no assunto de aprendizagem significativa. E realmente, para que essa aprendizagem seja significativa, ela tem que fazer parte da vida do aluno, qualquer que seja a faixa etária. E a tecnologia que faz parte realmente do dia a dia, da vida, né, dos nossos alunos. E há um tempo atrás, a gente, nas palestras ou nas falas, a gente sempre relacionava algum fato do passado para dizer, ó, mudou, e nós na educação, como é que a gente faz. E eu me lembro que uma das minhas falas, há muito tempo atrás, tinha a ver com o videocassete. Imaginem só, né, quanto tempo isso faz. E havia, né, nesse momento, uma parada, um olhar das pessoas, porque, de fato, para algumas pessoas na época, minha mãe, né, era um exemplo disso, a dificuldade de utilizar o videocassete e a necessidade de uma intervenção dos netos era fundamental. né, e aí a evolução vai nos mostrando outros, né, outras mudanças efetivas, mas de verdade, desafios que a gente vai aí tendo que dar conta. E o professor, nesse modelo, ele terminava sendo uma fonte, né, de expectativa e de busca, mas que por vezes tinha uma resistência, não só uma resistência própria, lidar com o novo, né, sempre faz com que a gente tenha uma certa resistência, mas uma resistência da própria sociedade, né, então, a mudança de metodologia, a mudança, ela requer realmente que a gente envolva, e aí vem as palavras lindas, né, da professora que agora colocou a questão da humanização. A gente, quando consegue lidar com os alunos e, de fato, mostrar que essa relação e que a aprendizagem faz parte, né, dessa relação e a gente olha diferente, né, para esse aluno, a gente muda todo o cenário. Então, com essa mudança e com a perspectiva do, de repente, online, as coisas foram evoluindo e aí, da mesma forma que a professora Tatiana colocou, o grupo Ser também usou o Teams, né, o Microsoft Teams já fazia parte e a gente usou ele como realmente a nossa sala. E o que foi mais interessante foi começar a receber primeiro dos professores, né, a surpresa, né, aquela coisa de dizer assim, poxa vida, mas eu nunca pensei que ia ser tão bom e tão fácil outros vinha com outros questionamentos ligados à própria metodologia, né, e a gente começou a mudar o cenário antes de resistência, né, num cenário de fato, num cenário onde, como eu falei, não tem volta. A gente fica imaginando como vai ser, né, essa volta e já organizando e planejando para que essa volta se dê da forma mais tranquila possível. Mas o que a gente vê hoje, e eu posso dizer com dados, é que a gente chegou na primeira avaliação, né, um tempo atrás, a 80, quase 85%, né, de atendimento aos alunos com essa ferramenta. E eu, hoje, eu ia falar um pouquinho dessa mudança da, da, hoje, né, da sociedade e pensei numa fala do Diamond, quando ele fala dos desafios, no livro dele dos desafios das sociedades, quando ele diz que esses desafios e essas tragédias que aconteceram, né, ao longo da vida, elas transformaram, elas trouxeram mudanças, mas tem uma frasezinha que é fatal, elas só aceleram processos que de fato existiam e essa busca pela mudança da educação é um processo que existia, né, é um processo que todos nós educadores levantávamos a bandeira porque de fato era necessário, era necessário lidar com essa resistência que ainda existia da própria metodologia e falar de ferramenta metodológica não é simplesmente o uso, né, de um instrumento, mas é tornar ela parte do processo e foi isso que nesse momento a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer com que essa ruptura possibilitasse a experimentação e na prática um exemplo do que realmente pode ser feito e está sendo feito. Eu, como pedagoga e assim, como uma eterna estudante da área, eu sempre remeto a algumas questões de busca pela formação continuada e um dos projetos que eu acho que mais bonitos que a gente construiu no grupo foi o projeto da Roda de Mestre. Eu acho que vale a pena salientar aqui e ressaltar esse projeto porque é um projeto que dá sim a possibilidade de uma formação continuada. A gente tem aquelas semanas pedagógicas, aquelas oficinas pedagógicas, aqueles encontros sempre no início do semestre, mas a Roda de Mestre ela aparece mensalmente, ela faz parte já do nosso calendário e ela é o momento onde nós professores podemos eleger um tema extremamente pertinente ao cenário de educação e tratar ele com pares, tratar dele nessa roda junto com nossos colegas e isso faz com que as metodologias e a implantação dos projetos elas sejam feitas e construídas de uma forma harmônica e sistemática. Então, falar de mudança, falar nesse cenário de busca por uma, por algo novo, como já foi colocado aí, é entender que nesse momento o processo de ensino-aprendizagem ele existe, de fato, independente da tecnologia, mas o online ele oportunizou um espaço onde os professores eles conseguem atingir o aluno de uma forma diferente. Eu fiz questão de participar de várias aulas e até de encontros com líderes ou representantes de turma. O que é interessante é que quando a gente consegue eleger e aí a professora Tatiana também falou de uma forma muito interessante e real, quando a gente chama pelo nome aquele aluno, quando a gente mostra para ele o interesse em tratar naquele momento alguma questão mais objetiva, eles adoram, porque eles se sentem parte do processo. Quem não está na sala de aula ou quem vai apenas na sala de aula para uma fala não percebe a integração e essa humanização que foi colocada anteriormente. Então, eu ressaltaria a necessidade de trabalhar sempre com uma formação continuada, é acreditar que o brilho nos olhos nossos, dos nossos olhos e dos olhos dos professores, eles são iluminados por conta de uma reflexão, por conta de uma troca, por conta de uma busca que é coletiva, uma busca que vai atingir a muito mais pessoas. Então, eu diria que essa formação e essa busca por esse novo momento, ela já existia e nesse cenário a gente conseguiu acelerar um processo com uma mudança para as novas metodologias, porque as ferramentas todos já tinham, a oportunidade alguns ainda não. Então, utilizar todo o conhecimento para a busca de novas metodologias e aí a gente pode enfatizar as metodologias ativas, foi no momento certo para que a gente pudesse efetivamente construir esse espaço e acreditar que um processo híbrido, um processo de continuidade de uso dessas ferramentas, além de ser extremamente possível, é necessário. É necessário porque a gente está tratando de situações que são parte da vida dos nossos alunos. E uma outra palavra que eu poderia também usar para trazer a importância do uso e da mudança nessa metodologia é a contextualização. Eu costumava dizer nas minhas aulas em formação de professores que a gente tem que pegar duas palavras que são mágicas para a gente ver se o caminho serve. Contextualização e significado. Então, eu estou contextualizando, eu estou conseguindo realmente contextualizar a situação para os meus alunos, ela está de fato sendo uma aprendizagem significativa, então, usar isso faz com que nós professores a gente consiga entender que está no caminho certo, porque a gente passa por esse olhar do outro, o olhar do aluno e aí a humanização desse olhar para o significado. Então, eu fico muito feliz em fazer parte desse momento, dessa abertura desse congresso, que já é um sucesso, com tantos inscritos, mas principalmente pela relevância do tema e a importância que ele nos remete a pensar um cenário de educação no Brasil. Então, várias situações vão ser modificadas a partir desse cenário, várias experiências serão compartilhadas e do mesmo jeito que os professores enviaram mensagens alunos elogiando a forma ou a ação que estava sendo feita, a gente vai começar a receber da própria sociedade o resultado dessa construção. Então, eu acredito na educação, eu acredito nesse processo de mudança, a gente vem batalhando há muito tempo como educador para que essa mudança aconteça num cenário específico de educação, porque quantas mudanças já aconteceram em outros cenários com a chegada da revolução digital? E o que que faltava para que a educação de fato pudesse mudar esse cenário? Então, lógico que ninguém queria passar por isso que todos estamos passando, mas tirar disso a lição de que não é só possível, mas é necessário para que a gente construa realmente essa aprendizagem significativa de forma real, contextualizando aí os fatos, mas que também a gente entenda que esse processo de ensino-aprendizagem ele passa pela vivência das próprias gerações, e a geração que a gente tem hoje é uma geração virtual, não dá para mandar guardar o celular, não dá para não enxergar que essas ferramentas estão aí, não só disponíveis, mas estão prontas para fazer parte do processo, então eu diria, e aí só além de corroborar com a palavra, com as palavras das professoras, da professora André e da professora Tati, dizer que é sim, principalmente na fala da professora André, essa mudança ela é como se fosse voltasse, de verdade a gente vai tentando buscar de fato a efetividade no resultado dessas ações e tantas outras resistências se abrem, então esse processo ele acontece, realmente ele se dá, mas a gente tem que aproveitar esse momento para acreditar que de fato a gente tem hoje esse em mãos, esse material tão importante que é um material humano, mas que está aí ligado a milhões de possibilidades, poder estar aqui falando para quantas pessoas, poder estar interagindo também, lendo mensagens ou até ouvindo, dependendo da situação o outro, é fundamental, uma coisa interessante que essa roda de mestre nos trouxe é que a gente também não parou, a gente não parou de ter esses encontros mensais, só que ele passou a ser encontros mensais também virtuais, e aí tivemos a possibilidade de unir vários estados, várias cidades, poder fazer uma roda de mestre com regiões apenas, ou num cenário nacional, foi extremamente positivo e enriquecedor para todos nós, então eu tenho certeza que esse cenário, ele por mais desafios que eles estejam, que a gente esteja tendo, e como é difícil lidar com essas ansiedades e essas angústias desse momento, a gente tem aí um, talvez um presente, talvez aí algo que faça com que o educador de fato acredite que foi possível mudar e que a gente está assim, não na era digital, a gente já está passando para a era pós-digital, buscando de fato acreditar que isso é possível e que a utilização dessas ferramentas vão ajudar em todos os níveis de educação e que farão parte da nossa vida. Era esse o recado que eu queria dar. Muito obrigada aí, foi uma honra, viu, Andréa, muito obrigada por essa oportunidade e eu estou muito feliz de participar do congresso todo, estou inscrita e participarei do congresso todo. Que bom, fico muito feliz, Simone, sua fala foi excepcional, muito obrigada pelas reflexões que você trouxe por trazer a sua experiência, até entre muitas frases lindas e construtivas que você nos trouxe, eu separei uma só como exemplo, o brilho dos nossos olhos, nós professores, existe por causa de uma busca que é coletiva. É isso mesmo, é nisso que a gente está todos unidos, buscando, eu acredito como você que essa pandemia aconteceu, enfim, para nós na educação foi mais um impulso num movimento que a gente já estava, que agora não tem mais volta, e que o fruto pode sim ser positivo. E agora eu vou passar a palavra para a Rose. Rose, antes de você falar, alguns recadinhos aqui para a nossa audiência, pessoas perguntando se as palestras ficarão gravadas, sim, ficarão, nos últimos dias do congresso, a gente vai mandar o link do nosso ambiente virtual para quem quiser acessar, todos os inscritos vão ganhar certificado, também vão poder emitir a partir desse link que a gente vai mandar, quem por acaso não recebeu o link do congresso, olha no seu spam, que talvez o e-mail do GEM chegou lá e pode ter sido enviado para a caixa de spam. Se alguém tem algum amigo que não recebeu, passe esse link onde a gente está, o evento vai acontecer sempre nesse canal de YouTube onde nós estamos agora. Temos aqui representados todos os estados brasileiros, mais de 20 mil inscritos, mais de 21 mil, aliás, e temos aí, quem for olhando nos comentários, muita gente comentando muita coisa, não só do Brasil, tem do Chile, tem da Colômbia, pessoas ligadas. Bom, não vou ler agora comentários, senão a gente vai estourar o nosso tempo, mas vou passar então a palavra para a professora Rose Jacomin, e lembrando que quem quiser continua comentando e continua mandando perguntas, a gente vai responder algumas no final da sessão. Muito obrigada, Andréia. Ouvindo os meus pares nessa mesa virtual maravilhosa que se formou nessa tarde e com uma reflexão que eu tive nos últimos dias preparando a pauta da minha fala, é uma bela iniciativa, mas uma bela iniciativa também para você que está acompanhando o nosso congresso de forma remota. esse primeiro passo quando ele é dado pelo professor é um sinal muito importante de reconstrução, é um sinal de uma experiência compartilhada que está sendo proporcionada nesse momento de dores, de angústias, que está sendo muito comum para todos nós que lidamos nessa área da docência, principalmente o direito, que ele é um curso presencial, e pós pandemia aqueles professores que estavam toando de forma presencial automaticamente eles tiveram suas aulas convertidas no ensino remoto. Mas meus amigos, além das nossas aulas expositivas, nós também estamos dentro de um papel de atividades totalmente remotas. Olha que incrível essa iniciativa da oportunidade de conseguir falar falar com você do outro lado, um evento com tantos inscritos, e tantos atores envolvidos atrás da cortina, dessa belíssima estrutura, que em outros tempos também, até em relação ao planejamento, nós teríamos que ter um planejamento maior para um evento presencial desse porte. no nosso dia a dia, as nossas atividades também, elas estão acontecendo no formato remoto, online. A forma como nós nos comunicamos com os nossos entes queridos, as pessoas que realmente a gente tem um carinho muito grande, não é? O estímulo em relação a palestras e as lives, o conhecimento, ele gerou muita proximidade, a oferta de cursos gratuitos e modulares no formato de extensão. Várias empresas impulsionaram e estão ofertando de forma graciosa como uma formação complementar. Então, as nossas atividades, elas estão restritas também nesse formato remoto. E ao lado dessas atividades também, para aqueles que exercem atuação como professor, a docência, não é? E para aqueles que estão em outro status, como aluno, ele também ocupa esse papel de exercer todas as suas atividades de forma remota e também utilizar do seu lar e da sua casa para acompanhar suas aulas. Então, pós-pandemia, todo esse cenário, ele foi modificado e de lá para cá já são três meses. Nós tivemos aquele período inicial, que foi um período de estresse que aconteceu no mês de março, mesmo observando o noticiário de outros países, parecia muito distante da nossa realidade e quando a pandemia chegou e quando decretou isolamento social, um tempo praticamente recorde, as aulas foram convertidas, as aulas presenciais, elas foram convertidas para um ensino remoto, e aí eu gostaria que vocês me acompanhassem no raciocínio que eu fiz preparando a nossa pauta do perfil desse professor, né? Então, no direito o nosso ensino ele é presencial, nós temos um percentual que é permitido pela legislação no ensino remoto, mas de uma forma geral ele é um ensino presencial, diferente de outros cursos que tem tanto o ensino em formato presencial como o ensino à distância. E esses professores que atuam como professores desse ensino presencial, ali eles têm um perfil muito diferenciado. Nós temos professores que são extremamente tradicionais e professores que utilizam da sala de aula naquele formato mais tradicional, sem muita tecnologia, com aulas mais expositivas, outros professores que utilizam das metodologias ativas e até participativas para levar o conhecimento, levar o conteúdo para os seus alunos, que é incrível, é fantástico, né? Dependendo da metodologia institucional, tem adequação da metodologia também institucional para motivar os seus alunos aos estudos com informações antes do aluno entrar para a sala de aula com leituras e testes e assistir alguns vídeos como atividades expositivas e também fixação de conteúdo pós-aula expositiva. Então, são várias técnicas. Cada um tem a sua dor e a sua angústia em um caso concreto. E esse perfil desse professor que passou por essa transição de março para cá, ele teve a imensão em relação à tecnologia. E aí, dependendo do grupo institucional, cada grupo escolheu a sua plataforma, que é a ferramenta de transmissão da aula ao vivo. Grandes marcas e grandes empresas ofertaram também de forma graciosa esse acesso, né, Google, a própria Microsoft, né, com a utilização do Microsoft Teams, tantas outras, nesse formato de pensar coletivo, e alguns professores se viam nesse perfil preparados para esse ato. Foi um processo muito mais leve para alguns professores, que ali já utilizavam as redes sociais, esses professores, eles já tinham uma comunicação mais direta com seus alunos, e esse momento que nós estamos tendo agora de olhar para a câmera, para ele já era mais tranquilo, e para outros não. Então, nesse momento de transição, esse professor, ele teve um caminho, é inevitável, mais difícil, mas ele se reinventou. Esse momento de adaptação, ele já aconteceu, e eu gostei muito da abertura, quando a Andrea realizou algumas provocações, quando nós estamos trabalhando agora no marco teórico de continuidade, e daqui para frente, né? Então, nós já passamos aquele período de estresse. As aulas estão acontecendo, no formato síncrono, as aulas estão sendo transmitidas ao vivo. Os alunos se adaptaram, inclusive muitos alunos elogiaram esse formato de estar mais próximo ao seu professor, de repente ter um ou outro questionamento mais personalizado, que na sala de aula tradicional ele ficava mais tímido, né? Mas uma forma intuitiva é um outro formato que nós vivenciamos. e nesse outro formato, e talvez nessa construção de se reinventar, eu considero muito importante para esse professor, né? Nessa nova versão de professor online, que ele busque também nessa sua reconstrução, que ele busque uma forma de adquirir conhecimento. Qual seria a metodologia ideal? Como eu vou me reinventar por essa fase? E ali tem uma série de cursos gratuitos, vídeos, tem um material complementar muito bom que pode auxiliar também em sala de aula. Então, ter essa humildade de dar um passo atrás e perceber que além do conhecimento que você tem, as suas aulas positivas, elas passam a ter um outro formato, não simplesmente da ferramenta que você vai utilizar, mas como você vai planejar essa aula, eu considero também importante nessa fase, igual comentei para vocês, para alguns nós temos uma facilidade maior da utilização da tecnologia e outros tem uma barreira, mas eu acredito que com esses três meses de vivência e de experiências, porque a gente se joga e de uma experiência inclusive nova, mesmo para aqueles que têm facilidade com tecnologia, eu venho nessa segunda atuação que é a área jurídica, mas a minha primeira formação inclusive como docência era na área de tecnologia, na área de informática, ela veio rompendo ali os paradigmas e se tem um legado meus amigos que a pandemia está deixando para a gente é essa aceleração da transformação digital, porque isso foi inevitável e só automaticamente aconteceu e como eu venho dessa minha primeira formação e atuação na docência nessa área de informática, também nós rompemos muitos paradigmas em relação à evolução no marco teórico nessa linha do tempo. Vocês lembram que a forma de armazenar os arquivos, por exemplo, era em discos flexíveis? Para vocês que são mais jovens, eu acredito que vocês não vão levar muito desse artifício, mas se quisesse transportar um arquivo de dados para administrar determinada aula, era com discos flexíveis. Tinha um disquete, como era chamado, de 5,1 quarto e aí depois passou por 3,6 polegadas e ali teve uma linha do tempo muito importante para essa área de tecnologia. Nós tivemos um avanço muito grande no nosso país de equipamentos e aí depois recentemente nós tivemos inclusive o próprio pendrive. Quantos não utilizavam o pendrive com a sua apresentação para lecionar? E olha que antes de ter a tecnologia como uma ferramenta para você utilizar na sua sala de aula, nós tínhamos o nosso quadro negro com giz que eu também mais de duas décadas em sala de aula eu também já passei por essa estrutura com giz e aí depois quando veio reto projetor com aquelas lâminas já foi um recurso em tanto uma ferramenta em tanto para somar nas nossas aulas. Agora nós temos uma ferramenta extremamente sofisticada uma câmera microfones não é? Uma possibilidade de editar os vídeos uma possibilidade de levar links para os nossos alunos então esse formato online ele vem enriquecendo também o nosso dia a dia como docente quando a gente olha a margem ao lado tem muitas informações densas e muitas barreiras mas eu fico aplaudindo os professores porque eles não se deram por vencidos e vocês com status de essencial para a nossa educação vocês professores que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo agora assim como os profissionais da saúde são essenciais para cuidar daqueles que contraíram o vírus que ainda não tem cura não é? Assim como aqueles dos serviços essenciais que saem todos os dias dos seus lares correndo um risco de contágio para que os serviços cheguem aos nossos lares e a gente continue a atuar de forma remota home office tantas outras atividades que nós estamos fazendo dentro das nossas casas nesse momento isolamento social os cientistas empenhados em buscar ali uma vacina para combater esse vírus vocês professores incansáveis em se reinventar uma das competências que vocês adquiriram sem medo de errar foi se adaptar a esse caso concreto vocês se adaptaram e daqui para frente a gente pode se reinventar e construir de uma forma muito estruturada então por isso que eu gostei muito dessa provocação da Andréia logo na fase inicial do nosso primeiro bloco porque eu acredito muito nessa assertiva e para isso eu preciso de um investimento de tempo de dedicação de unidade nos estudos para que realmente você conheça novas tecnologias e também compartilhe experiências olha que singular se fosse um tempo atrás uma velocidade tão rápida como essa em organizar um evento de grande porte e você tivesse acesso às pessoas que estão vivenciando toda essa estrutura e estão conseguindo conduzir essas barreiras de uma forma muito mais célere ou de uma forma muito mais rápida não é então eu vejo como uma oportunidade se não tivesse realmente essa estrutura online se não tivesse todos esses recursos a gente ficaria mais então eu sou altamente otimista eu vejo que a gente pode construir muito juntos compartilhar todas essas boas práticas assim como essa experiência que nós estamos tendo agora e várias outras que você pode construir aí dentro do seu espaço com os seus pares com a sua unidade com a sua marca e a sua instituição de ensino com uma escuta muito efetiva dos seus alunos porque essa entrega está sendo para eles a docência eu me realizo muito na docência e acredito que vocês também e a docência é uma das poucas profissões que você se realiza no outro é o sucesso do seu aluno que é o seu sucesso é uma aprovação na disciplina nossa área por exemplo a área jurídica muitos alunos conseguem conquistar a aprovação do AB ainda na graduação e é uma alegria para todos nós às vezes naquele momento de passar de um período para o outro desde um estágio remunerado vivenciando a prática das aulas teóricas que nós ministramos então essa realização no outro isso nos motiva nos motiva muito na nossa na nossa carreira acadêmica e já tem estudos que demonstram que o nosso perfil o nosso perfil como consumidor as nossas atividades que hoje estão acontecendo de forma remota que seria o home office isso ainda vai persistir por algum tempo nós estamos ainda naquela primeira onda do covid então nós temos ainda outros ciclos para vencer e nós não temos mais esse tempo hábil precisa muito da dedicação desse profissional que está nessa linha de frente de sala de aula com contato com seus alunos nesse momento de extrema descoberta porque quando nós estamos na sala de aula naquela sala de aula tradicional a nossa linguagem corporal ela se faz muito presente a nossa linguagem corporal além dela falar muito alto para os nossos alunos e demonstrar realmente pelo tom de voz ou da forma que você está se expressando o tom da sua explicação e da sua fala dentro da sala de aula tradicional você tem domínio em todos os quadrantes dos seus alunos você consegue ver no olho no olho se realmente ele está aprendendo se ele está disperso nós conversamos recentemente agora na fala das professoras em relação a utilização do celular que agora a utilização do celular é possível se tem a dispersão ou não então despertar essa nova competência de forma intuitiva para você manter o engajamento do seu aluno isso se torna imprescindível nesse momento de professor online já que essas atividades home office nós vamos continuar ainda durante um tempo tem alguns estados que correm risco de passar por um lockdown paralisar 100% das suas atividades então mesmo levando a informação que precisa utilizar sempre o álcool em gel higienizar bem as mãos o isolamento social está sendo medida para que esse vírus não se propague com uma velocidade muito grande então esse repensar ele é essencial e ele é inevitável e nós não podemos parar nós não podemos parar para que os nossos alunos não parem quando vocês levam a informação a aula que vocês lecionam inclusive o tempo dessa aula é um pouquinho diferenciada em relação a aula online para uma aula expositiva quatro horas de aula não são quatro de aulas presencial quando a gente está nesse formato presencial não vale dizer que seria essas quatro horas de aula no formato remoto não acaba também até cansando o seu aluno mas nesse planejamento de atividades como você desperta e como você realiza esse engajamento do seu aluno que são uma das reflexões que eu trouxe para vocês repensarem e durante o nosso congresso eu vou ficar também na plateia virtual que eu realizei também assim como a Simone a inscrição e eu vou acompanhar o evento de perto nesse momento de troca de experiências é o momento também da gente se planejar eu nunca produzi tanto igual eu tenho produzido agora nesse momento de isolamento social sabe aquele momento do trânsito de deslocamento que geralmente a gente pensa assim olha eu estou perdendo muito tempo às vezes o trânsito está muito denso dependendo da viagem você perde muito tempo de deslocamento de um estado de uma cidade para outra meus amigos nós ganhamos esse tempo nós temos esse tempo então como construir agora olhando para dentro como construir agora e aproveitar essa oportunidade então eu vejo diante de todo esse cenário de dificuldade que nós estamos passando eu vejo que existe sim muitas oportunidades os desafios eles são muito grandes mas nós vamos construir de uma forma bem estruturada e com compartilhamento de boas práticas eu quero agradecer muito a Camila Amade Andréia que é a Camila Amade eu conversando agora com vocês no formato ao vivo me vem a mente a Camila Amade que é esse espelho de dedicação e de imersão para que o aluno tenha essa essa entrega e a importância do papel das editoras porque vocês têm soluções acadêmicas ferramentas têm conteúdo que pode auxiliar muito os professores do outro lado então se tinha algum preconceito Andréia em relação se ia ficar ou não essa fase da transição da transformação digital eu vejo minha querida que veio para ficar isso aí Rosa muito obrigada e você citou a Camila para quem não conhece Camila Amade é a nossa editora da área de concursos ela dirige tanto a editora método como o curso fórum que é o nosso curso presencial e online de preparação para concursos como o AB jurídicos e outros e é uma pessoa entusiasmada pelo conhecimento de qualidade e pelo envolvimento dos professores e alunos que bom que você citou muito obrigada e eu acho que você trouxe uma fala muito perno de chão para nós com muito realismo tinha até algumas pessoas comentando ah vocês mencionam muito os aspectos positivos mas cadê os aspectos do desafio e a Rose trouxe isso para nós os dois lados da moeda esse necessário replanejar do professor com muita humildade como ela falou lembrando que alguns estão com mais facilidade nesse aumento e outros não e aqui me trago as palavras da Ana Cristina Arantes que colocou aqui para mim professora Moço palavras encorajadoras belíssima retrospectiva histórica dos aparatos de uso do fim e é verdade adorei e nos comentários aqui no YouTube enquanto você ia falando alguns professores comentando ah eu sou do metroprojetor eu já usei mais porque a gente identifica tanto com essas tecnologias que foram nossas e que fazem parte da nossa história e tudo isso é muito bonito a gente se renovar agora com as novas tecnologias com novas maneiras de ser e de ensinar e separei uma frase aqui que você falou o pessoal da técnica vai colocar para mim aí que você disse o seguinte nós não podemos parar porque nossos alunos não podem parar é isso mesmo somos chamados a prosseguir essa é a nossa missão de educadores então com essa inspiração que você nos deixa eu vou agora passar a palavra para o Celso Nisquier e daqui a pouquinho tem a professora Silvia a casa nova professora Silvia algumas pessoas falando olha essa mesa tem mais gente só tem pessoas de instituições particulares não professora Silvia é de instituição pública e daqui a pouco ela vai trazer a visão dela mas eu quero ouvir o nosso amigo Nisquier palavra toda sua Celso obrigado Andréa olha é uma responsabilidade grande falar depois de todas as que me antecederam eu estou me sentindo aqui hoje como o bendito fruto entre as brilhantes mulheres porque eu quero poder acrescentar de alguma forma a tudo tão 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 competente tão emocionante que vocês estão colocando aqui na abertura desse congresso online que certamente já está entrando na história da educação brasileira eu vou usar aqui nessa rápida exposição que será também de de provocações alguns bonéis porque eu sou há 30 anos mais de 30 anos um professor mas sou também fundador e reitor de um centro universitário no Rio a Uni Carioca que completou 30 anos esse ano e mais recentemente eu ocupo a presidência da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior da ABMS que representa as mais de 2 mil instituições particulares do Brasil desde as pequenininhas das faculdades do interior até os grandes grupos o setor é um setor muito diverso com muitas experiências muito ricas as experiências eu pretendo então colocar para vocês algumas ideias e desafios para que a gente possa junto refletir sobre o futuro da educação superior e quando a gente fala no futuro a gente ainda mais agora em tempos de mundo VUCA volátil incerto ambíguo eu na verdade chamo de MUVUCA que é o mundo VUCA no meio dessa MUVUCA tentar falar de futuro é tentar acertar no alvo onde ele vai estar não onde ele está hoje portanto é sempre uma tentativa em que a gente tenta juntar os pedaços do quebra-cabeça para tentar chegar a algum padrão que pode se imaginar que seja o padrão para os próximos anos eu queria começar do começo e do presente dizendo a vocês trazendo já alguns números como os estudantes estão vivendo esse momento do coronavírus nós na BMS já fizemos três pesquisas em sequência uma com dados de março outra com dados de abril outra com dados de maio tentando identificar como as instituições estavam se comportando como os estudantes estavam entendendo esse momento de transformação parceria com a empresa Educa Insights e na última pesquisa que foi divulgada há duas semanas nós percebemos que mais de 80% das instituições pesquisadas fizeram a migração para as aulas remotas para as atividades remotas em substituição às atividades presenciais desse grupo que fez a transição ampla maioria 86% dessas instituições estão usando esse modelo de aulas síncronas usando Teams usando Zoom usando Google Meet usando as mais variadas ferramentas quando pesquisados os estudantes 67% se manifestaram satisfeitos ou seja mais de dois terços dos pesquisados ficaram satisfeitos com essa com esse ambiente que foi criado em absoluta urgência um grande experimento sociológico que foi feito educacional muitas histórias vão ser contadas contadas sobre como o setor rapidamente se adaptou pelo menos eu falo aqui em particular do setor privado os professores de fato foram heróis e a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa capacidade que a gente percebeu dos professores de adaptação outro dado importante da pesquisa que eu queria trazer para a reflexão dos congressistas é que pesquisados 94% desses estudantes querem continuar estudando ou seja mesmo com a pandemia mesmo com a adaptação rápida para as aulas remotas a ampla maioria quer continuar estudando mas desse grupo 42% uma fatia importante teme não conseguir continuar em função da perda de emprego ou da perda de renda então as instituições terão agora nesse processo de renovação de matrícula um enorme desafio que é o desafio da retenção que é o desafio de gerar engajamento no aluno pensar se esse modelo de aula remota está gerando o necessário engajamento para evitar a evasão seja por motivo financeiro seja até por dificuldade de acompanhamento e de aprendizagem então vejam é um grande experimento sociológico alguns legados desse momento vão continuar eu posso imaginar que a cultura do uso tecnológico ela aconteceu de forma muito mais ampla e disseminada costuma-se dizer que as guerras e os germes eles aceleram o futuro esse futuro de uso de mediar a educação através de tecnologias ele foi acelerado inclusive muitos professores resistentes eu me baseio nas turmas que eu visitei como reitor eles acabaram se adaptando a esse modelo e até pensando que é uma boa eu vou dar um exemplo aqui que é muito curioso eu tenho um coordenador do curso de publicidade professor Jean Pierre que ele comentou conosco numa das reuniões virtuais ele disse professor Celso o prazer de dar uma aula remota acabando às 11 da noite desligar o computador botar um pijama e ir dormir não tem preço porque aí esse professor ele teria que fechar a sala com o último aluno pegar o transporte chegar em casa jantar e ir dormir então houve assim fora o comentário que é uma brincadeira houve a percepção de que essa é uma possibilidade né que aqueles mais preconceituosos talvez tenham baixado um pouco a guarda e acho que essa cultura ela vai ficar do ponto de vista da Unicarioca uma experiência interessante que eu queria compartilhar com vocês nós temos um programa de reforço em português e matemática chamado Letras e Números esse programa é feito aos sábados aulas gratuitas voluntárias que os alunos se inscrevem os que tem mais dificuldade muitas vezes trouxeram certas deficiências da base da educação básica a gente oferece esse programa já há quase 10 anos esse ano nós fizemos remoto em vez de 40 alunos nós tivemos quase 400 alunos inclusive nós abrimos para alunos das escolas públicas do Rio de Janeiro muitos dos quais não estão tendo a aula regular nem remota então se tornou um projeto social de maior importância através da tecnologia o que não era possível na versão anterior então acho que esse legado os TCCs os trabalhos de conclusão de curso apresentados remotamente também tem acontecido com bastante sucesso algumas coisas realmente eu acredito que vão ficar para o portfólio das instituições como uma experiência definitiva então na minha visão e essa é a primeira provocação eu queria dizer que o futuro é híbrido não tenho dúvida quer dizer nós vamos ter que repensar a sala de aula a partir da volta pós pandemia porque um aluno que saiu de casa para ir para uma sala de aula distante para ter uma aula exatamente igual a que ele teria se ele estivesse assistindo de casa alguma coisa até errada ele vai querer ter uma sala de aula dinâmica que motive que realmente aplique o conhecimento porque a transmissão do conhecimento ela vai ficar cada vez mais a cargo dos ambientes virtuais de aprendizagem mas o professor como grande facilitador da aprendizagem terá que pensar as metodologias ativas em sala de aula para que realmente o ensino presencial tenha um novo dinamismo tenha um novo impulso quero tranquilizar todos os professores que estão aqui nos assistindo mais de dois mil pesquisamos também se o aluno preferia ficar como está com aulas remotas não enorme maioria que é a aula presencial de volta ele se adaptou mas ele não abre mão da aula presencial óbvio ele escolheu o presencial ele não escolheu o EAD claro deixando bem claro aqui que as aulas remotas não são o EAD tradicional mas o aluno quer voltar para a aula presencial só que terá que ser um ambiente de sala de aula muito mais dinâmico repensado para que a tecnologia seja uma viabilizadora e não um empecilho então essas são questões de legado que eu acredito que vão permanecer outro ponto muito importante debati isso agora há pouco com o presidente do Conselho Nacional de Educação é que essa dicotomia entre presencial e EAD isso vai acabar o modelo híbrido vai ser aquele em que a instituição vai definir o seu projeto pedagógico combinando atividades presenciais com atividades à distância com atividades remotas sempre no intuito de dar mais flexibilidade e de cumprir melhor as diretrizes do curso então nós temos que pensar realmente que esse futuro híbrido está chegando com mais rapidez e pensar também a nossa prática porque isso traz desafios como eu quero comentar em seguida um outro dado da pesquisa sempre em tom de reflexão e debate que eu trago aqui para vocês é que já se projeta pela maior procura do EAD a partir de dois fatores importantes que é o preço mais acessível para muitos alunos e a flexibilidade o EAD tradicional já se projeta que em 2022 o Brasil terá mais alunos na modalidade de EAD do que na modalidade presencial eu faço essa separação ainda mas nós sabemos que no presencial a legislação já permite 40% de atividades disciplinas à distância então nós estamos caminhando para um misto essa é a realidade do Brasil que parece estar chegando mais cedo um outro ponto que eu quero destacar aqui já numa visão de futuro é a importância crescente da personalização da experiência de aprendizagem do aluno duas pessoas dois alunos não aprendem de forma igual as tecnologias vão viabilizar uma maior personalização da experiência usando dados por exemplo learning analytics os dados análise dos modelos da forma como o aluno aprende modelos de machine learning modelos de inteligência artificial vão ser capazes de ajudar o professor não substituir o professor ajudar o professor a definir a melhor estratégia para aquele aluno o professor sai empoderado do processo porque ele dispõe de ferramentas que permitem que ele possa exercer de forma mais eficaz o seu papel de facilitador da aprendizagem usando essas ferramentas que estão chegando no mercado e que vão compor um pouco desse futuro que se avizinha nessa reflexão que nós queremos fazer aqui então teremos professores mais empoderados uma outra uma outra tendência que eu vislumbro é a de novos currículos currículos mais sintonizados com as chamadas habilidades leves soft skills algumas das quais inclusive estão sendo ensinadas indiretamente durante a pandemia porque o aluno vai estar precisando ter mais disciplina mais organização do tempo ele precisa se comunicar bem mesmo que de forma remota eu creio que os currículos vão estar mais sintonizados em competências porque hoje em dia como vocês sabem se contrata menos com base no diploma e mais com base nas competências que de fato o formando demonstra então esses currículos vão surgir muitas vezes em parcerias com empresas de alta tecnologia quero dar aqui um exemplo a BMS firmou no ano passado uma parceria com a Microsoft para criação da Academia que é a Academia de Inteligência Artificial hoje 17 instituições que aderiram inclusive o Grupo C inclusive a Estácio já utilizam ou podem utilizar o currículo de Inteligência Artificial com o material e conteúdo da Microsoft vejam as grandes empresas de tecnologia estão entrando na formulação do currículo das instituições e estão sendo bem-vindas porque trazem conhecimentos avançados que são cada vez mais importantes competências cada vez mais demandadas pelo mercado de trabalho então nós vamos assistir um pouco também desse foco em currículos que efetivamente preparem para esse mundo do amanhã sem esquecer o aspecto humano as nossas universidades não vão deixar de humanizar como foi tão bem colocado aqui de socializar aliás habilidades socioemocionais são essas que eu quero me referir aqui essas que vão ser cada vez mais demandadas pelo mercado de trabalho por isso que as universidades têm um papel fundamental enfim a preparação para que as instituições se tornem plataformas digitais é uma inovação é uma revolução para a qual eu acho que essa experiência da pandemia está contribuindo de alguma forma para criar essa cultura esse mindset essa forma de pensar a respeito da inovação mas isso não é sem desafio alguém aqui perguntou uma das perguntas vem cá está tudo ótimo futuro cor de rosa mas não tem nenhum desafio no meio do caminho tem muitos primeiro desafio o professor ser devidamente capacitado acolhido respeitado nas suas inseguranças muitas vezes nas suas crenças limitantes que não tem que ser combatidas elas precisam ser mudadas nós precisamos abrir a cabeça do professor com acolhimento com atenção com carinho com capacitação para que tudo isso que está se adquirindo agora não se perca depois que voltar da pandemia então muitas instituições eu incluo aí a Unicarioca estão agora durante o recesso preparando melhores aulas remotas trabalhando com times trabalhando com o que deu certo colhendo as experiências dos professores nesse semestre para criar modelos que possam ser replicados a todos os professores esse é o momento de refletir e incorporar tudo o que deu certo e obviamente também aprender com o que não deu certo para que os professores possam cada vez mais usar a tecnologia com cada vez menos dificuldade e cada vez menos resistência também um outro ponto importante no setor de educação superior que como vocês sabem 80% cerca de 80% é ocupado por instituições particulares eu incluo aqui as confeccionais religiosas comunitárias empresariais pequenas médias e grandes é um setor como eu disse muito diverso 80% esse setor ele vai viver dificuldades econômicas muito importantes por conta dos efeitos econômicos da pandemia então é importante que haja mecanismos para que o aluno possa prosseguir nos seus estudos em outros países existe o financiamento estudantil no Brasil ele deu muito certo até não dar certo ele precisa ser reformulado mas é essencial principalmente num país em que nós temos um percentual de universidades muito abaixo até dos nossos vizinhos que haja algum tipo de financiamento para o nosso estudante porque é um bom financiamento o aumento da renda dele no futuro ele retorna em produtividade em receitas de impostos então é um bom negócio para o país para a nação apoiar alunos para o ingresso na educação superior sem deixar de lado obviamente a importância da universidade pública que precisa também ter apoio já que ela cumpre um papel fundamental principalmente na parte de pesquisa que é essencial não só para o país mas para o mundo como está se vendo agora nesse momento da pandemia e as instituições vão precisar também de apoio no seu capital de giro eu trago aqui uma questão que é muito de gestão mas eu acho importante entender que até para poder apoiar esses alunos com dificuldade como a pesquisa mostrou as instituições vão precisar de recursos para poder continuar funcionando investindo e crescendo no mundo pós pandemia então são grandes desafios que nós vamos precisar enfrentar como país como sociedade nós vamos precisar de assumir a nossa postura queremos educação superior de qualidade queremos apoiar o setor público o setor privado quais são os mecanismos para dar esse quer dizer transformar o nosso discurso em ação que é isso que se espera hoje dos dirigentes existem riscos também é claro que essa dificuldade econômica pode trazer uma maior concentração em grandes grupos educacionais eu acho que essa é da natureza do mercado mas a gente deve sempre lembrar que pequenas instituições de todo o país cumprem um papel social importantíssimo e devem ser valorizadas e apoiadas porque elas são a capilaridade que a educação superior possui num país tão grande como o nosso o outro risco é a comoditização crescente dos conteúdos parece que os conteúdos estão começando a virar de prateleira e isso é ruim para o setor porque obviamente competências são competências mas existem variadas formas de ensinar o professor tem que dar o seu tempero no material que ele utiliza então nós temos que encontrar um modelo que combine personalização com comoditização crescente de conteúdos e por fim já encerrando e foi falado isso aqui o gap tecnológico nem todos tem acesso à internet com qualidade nem todos tem equipamentos possíveis a gente tem um país muito desigual e a gente não deve desconhecer esse fato quando nós falarmos de futuro porque esse futuro brilhante que todos nós desejamos queremos e trabalhamos para ele ele precisa ser viabilizado também em termos de infraestrutura tecnológica portanto encerrando essa rápida provocação que eu quero fazer eu acho que além de solidariedade e humanização nós temos não podemos esquecer o acolhimento o acolhimento dos alunos mas também o acolhimento dos professores e principalmente eu acho que é o que a gente está trazendo aqui de muito forte toda essa experiência a grande resiliência que o setor mostrou nesse período crítico da pandemia professores heróis gestores fazendo o melhor possível e alunos se esforçando para manter o ritmo e não ficar para trás eu acho que esse acolhimento que nós mostramos e essa resiliência que o setor demonstrou vão se unir a solidariedade e a humanização e construir um futuro melhor para a educação superior eu tenho certeza disso obrigado obrigado a vocês obrigado pela oportunidade de participar não estou ouvindo desculpa eu estava com o mudo aqui Celso quero te agradecer muito por essa colocação por ter aceito fazer parte dessa nossa abertura e por essas suas palavras nos dando esse esse sinal para onde a gente está indo o futuro é híbrido e você coloca aí que vai ser uma oportunidade de revalorizar o momento presencial eu concordo com você acredito que todos nós nessa mesa virtual concordamos quantas vezes como você falou muito bem a gente ia numa aula ou até numa palestra e falava poxa para isso eu não saia da minha casa eu via isso num vídeo e tal ou lia num livro e agora o momento presencial vai ter um novo valor eu acho que não só o valor simbólico de estarmos juntos mas para você fazer as pessoas irem se encontrar você vai ter que pensar quais são as atividades estratégicas para aquele momento porque que o aluno aprende mais e melhor daquela forma então obrigada pelas colocações aqui no paralelo gente nos nossos comentários aqui do canal tem altas discussões rolando está igual aquele bate-papo dos cafezinhos de congresso pessoas dizendo que o professor do EAD tem o mesmo trabalho mas ganha menos pessoas falando também da necessidade do professor correr atrás e se transformar todo mundo elogiando aqui o nosso evento e na outra fala da professora Rose eu também esqueci de comentar o que você falou sobre as editoras Rose é bem legal isso porque você vê o professor quando dá aula ele tem um material complementar que é o livro é o livro de um autor de um pesquisador e agora muita gente fica naquela eu vou ter que construir videoaulas eu vou ter que fazer roteiros eu vou virar design instrucional não é não precisa ser por aí você continua tendo o material de editoras ou de autores enfim pessoas que continuam pesquisando produzindo conhecimento só que veiculando também em outras mídias e que o professor pode utilizar como material complementar sem deixar de colocar como o Celso colocou aquele seu tempero todo especial bom e para concluir essa nossa mesa eu vou convidar a professora Silvia Casanova Silvia que é uma das coautoras do Revolucionando a Sala de Aulas é uma série aqui sobre metodologias ativas publicada pela editora Atlas e também é professora e pesquisadora na CUSP Silvia a palavra é sua obrigada Andréia obrigada aos companheiros ao companheiro e as companheiras de mesa o Celso fez a menção de que ele estava como um bendito ao fruto eu posso dizer que já tive na sua situação muitas vezes na minha carreira então eu estou aqui muito contente de estar numa mesa majoritariamente formada por mulheres e saúdo a editora vou ter composto esse painel com tantas colegas e Celso bem-vindo a esse sentimento da experiência dos nossos colegas homens eu queria começar retomando a fala da Andréia que eu achei muito rica no momento que ela retoma a teoria de Bordier para falar do cenário Bordier construiu a teoria dele como uma apaixonada pelo futebol pensando no campo e nos atores em campo e eu queria retomar essa fala até citando um dos comentários que foi feito pelo Ítalo León da riqueza que tem essa ferramenta interpretativa que ele nos oferece para a gente tentar entender a realidade tentar entender como os indivíduos se comportam em dados contextos sociais e por que que eu estou retomando essa fala porque o professor ele é um desses atores né do outro lado nós temos diversos atores nós temos as instituições nós temos os estudantes nós temos as regulamentações mais de um órgão regulamentador né no nosso contexto brasileiro nós temos por exemplo as associações como o Celso falou que representam interesses de alguns desses atores que tem um papel importante e por que que é importante a gente se lembrar disso porque o professor ele tem então essa essa limitação de ser um dos atores nesse campo e que precisa encontrar sua possibilidade de atuação ao mesmo tempo em que ele também busca modificar esse contexto e eu quero então pegar a fala do professor Celso os professores foram verdadeiros heróis a fala da professora Rose nós não paramos porque os nossos estudantes não podem parar será que a professora Silvia caiu aqui na conexão vamos dar um tempinho para ver se ela retorna ela estava fazendo uma leitura muito interessante relacionando o que eu falei do Bourdier com as os comentários que estão aqui então acho que ela já está reconectando bem-vinda Divaldo e Silvia eu estava dizendo que você estava ligando aquela reflexão do hábitos de Bourdier com os comentários que estão aparecendo aqui então palavra sua novamente muito obrigada Andréa caí para retomar rapidamente para a gente experienciar isso que os professores estão experimentando como a tecnologia às vezes nos derruba também mas a gente retoma e a fala das minhas colegas da Simone e da Tatiana que lembraram do importante papel que tem o professor por que eu quero fazer essa retomada porque eu acho que na verdade a crise nos trouxe de volta a essência do que é o nosso trabalho docente a essência do nosso trabalho docente é exatamente esse encontro com os nossos estudantes com as nossas estudantes quer dizer o foco do nosso trabalho são os estudantes sejam instituições públicas sejam instituições privadas o que nós fazemos é promover a riqueza desse encontro a riqueza desse encontro dá para confiar no Brasil com a tecnologia eu acho que fui eu o problema viu Fabiane não foi a tecnologia não é a pessoa que está aqui entre a cadeira e o teclado tá mas já estou de volta e a riqueza desse encontro seja ele um encontro presencial seja ele um encontro online é que a gente precisa valorizar e por que eu estou falando da essência do nosso trabalho docente porque eu acho que a lição que todos nós tiramos dessa crise no Brasil é a relevância imensa de valorizar o trabalho docente o trabalho docente ele precisa ser valorizado pelas instituições e precisa ser valorizado pela sociedade e precisa ser valorizado por políticas públicas que coloquem a carreira docente num outro patamar em termos de condições de trabalho e eu estou falando isso também porque a gente percebe nessa crise a necessidade de valorizar por exemplo os médicos as médicas os enfermeiros as enfermeiras todos esses trabalhadores essenciais que hoje nós percebemos a essencialidade nessa situação de crise então a crise nos trouxe uma grande lição a lição sobre a essência do nosso papel e a importância de nós nos mobilizarmos para valorizarmos esse papel e eu agora vou mudar para outro agente que é importantíssimo que são os nossos estudantes os nossos estudantes eles têm diferentes perfis e nós temos muito presente no Brasil o que a gente chama de estudantes não tradicionais ou estudantes trabalhadores isso é um pouco é efeito da enorme desigualdade social que nós enfrentamos no nosso país é para esses estudantes que veem na educação uma possibilidade de uma melhora de vida para si e para suas famílias que nós trabalhamos todos os dias e são os professores que estão na linha de frente que estão enfrentando as dificuldades agora nesse momento de transição muito rápida para fazer com que os nossos estudantes as nossas estudantes continuem e não parem como muito bem disse a professora nós seguimos para que eles não possam parar seguimos para que eles possam continuar conosco e como que nós fazemos isso nós fazemos de certa maneira enfrentando as dificuldades encontrando soluções criativas buscando recursos a professora fez a professora Rose fez um levantamento de uma série de tecnologias que foram colocadas à disposição e eu estou vendo aqui nos comentários diversos colegas meus que são também de instituições públicas de institutos federais de universidades federais de faculdades tecnológicas e eu sei do que esses professores estão enfrentando em termos de limitação porque assim como o professor Celso estava colocando da dificuldade de financiamento das instituições privadas a gente tem que lembrar que as instituições públicas também estão enfrentando dificuldade de financiamento e esses professores estão lidando muitas vezes com muitas limitações de estruturas para fazer seguir as suas atividades eu tenho uma colega que ela grava a aula que ela dá para os estudantes dela para que ela possa depois passar para estudantes que não tem a condição de entrar na aula no ambiente online para que ela possa passar por WhatsApp é disso que eu estou falando eu tenho colegas que fizeram campanhas para arrecadar recursos para poder disponibilizar para os seus estudantes um plano de celular para que eles possam pelo menos acessar as aulas gravadas e dessa maneira assistir as aulas então o que eu acho que esse momento nos ensina é isso é o trabalho essencial que os professores fazem a importância e a essência desse trabalho que está no olho no olho que está na humanização que está no acolhimento que está também em ensinar pelo exemplo e a importância de todos juntos lutarmos para conquistarmos uma condição de trabalho adequada para os professores porque essa condição de trabalho adequada para os professores reverte em condições adequadas de ensino e aprendizagem para os estudantes e isso passa também pela valorização das instituições eu queria então trazer esse grande aprendizado né eu viro por exemplo e Vera Souza trouxe que é o acolhimento é importante nesse momento sim esse momento é um momento de exceção ninguém está trabalhando em seu normal não existe normal e não saberemos como ele vai retomar então na verdade a flexibilização a solidariedade e o acolhimento são muito importantes temos que fazer avaliação temos mas temos que perceber que a avaliação do momento pré-pandemia é diferente da avaliação do momento pós-pandemia as instituições vão ter que se adaptar e flexibilizar e os professores também pensarmos criativamente outras formas de avaliação também acho que a humanização é o nosso grande o nosso grande aprendizado é muito importante que a gente tenha isso como norte é da essência das universidades o encontro entre pessoas é nesse encontro que a gente constrói o nosso trabalho e é por isso que nesse encontro nós na verdade estamos passando por um momento de aprendizagem como disse a Lúcia Machado de habilidades que são muito valorosas com certeza nós sairemos se soubermos tirar o melhor dessa experiência muito melhores do que nós entramos porque nós temos na verdade nesse momento a possibilidade de nos focarmos naquilo que a Lúcia também chama atenção que são as competências socioemocionais a resiliência a capacidade de lidar com o incerto a capacidade da escuta como as minhas colegas falaram a capacidade de adaptação a capacidade de criação em momentos de poucos recursos tudo isso é a nossa grande a nossa grande conquista mas a gente também tem que cada vez mais ter um olhar para o outro ter um olhar para o outro no seu contexto reconhecendo as diferenças que nós temos e que são e que pautam a nossa sociedade portanto o que eu acho que a gente aprendeu é que o elo mais fraco da nossa corrente é aquele que nós precisamos olhar com mais cuidado com mais atenção todos nós vamos melhorar quanto o elo mais fraco também melhorar e é isso que essa crise nos trouxe nós estamos enfrentando uma crise e essa crise só vai ser vencida se depois dela dela passar quando ela passar se ela passar nós podemos olhar para nós mesmos e fazermos um inventário do nosso aprendizado e aqui eu queria terminar falando exatamente da importância dos professores fazerem esse inventário pensando nesse momento como um momento de formação pela prática existe um teórico que eu gosto muito que é o Shon que diz que nós temos que construir a nossa prática reflexiva e aprender também pela prática e pela reflexão na prática e desenvolvermos na verdade a capacidade de compartilhamento de aprendizagem coletiva como todos aqui na mesa todas aqui na mesa ressaltamos ou seja o que nós estamos vivendo também e isso eu queria muito fortemente ressaltar é um momento de formação docente o que a Genaclas está nos propiciando é um espaço de formação docente o que nós temos nas lives que diversos professores de diversas instituições diversas professoras estão fazendo são momentos de formação docente nós todos estamos nos formando e nos formando pela prática e pelo compartilhamento nós temos então que perceber como a Mel Fernandes colocou que paradoxalmente nesse momento de isolamento que nós estamos vivenciando é uma aproximação eu vejo aqui nesses comentários pessoas do Maranhão da Paraíba pessoas de Cabo Verde da Colômbia e a gente vê que riqueza que a gente tem nessa troca sim é isso que eu queria trazer para vocês para mim o futuro é a valorização desses momentos de formação e compartilhamentos sendo e serão e eu torço muito para isso no futuro na possibilidade do nosso reencontro presencial mas serão também nesses novos espaços de formação que estão sendo criados e é isso que a gente tem que perceber nós estamos criando e recriando espaços de formação nós estamos criando e recriando possibilidades de troca nós estamos criando e recriando possibilidades de qualificação inclusive qualificação tecnológica eu queria terminar minha frase aqui dizendo que aguardem vocês todos porque a Gen Atlas está preparando mais surpresas e quem seguir nesse congresso vai saber dessas surpresas que a Gen Atlas está preparando e aproveito para agradecer imensamente essa possibilidade desse encontro com as colegas com o colega e com todas as pessoas que estão nos assistindo muito bom professora Silvia eu tenho certeza que se a gente estivesse no presencial no auditório o pessoal ia estar bravo Silvia porque eu estou vendo aqui os comentários e as pessoas estão aqui vibrando com suas reflexões e você conseguiu fazer quase que um texto com os comentários brilhante você falou de vários teóricos eu estava me lembrando do Micael Bakhtin que fala do conceito de polifonia e você conseguiu na sua fala mesclar as nossas vozes da mesa com as vozes aqui dos comentários e com as suas contribuições tão especiais muito obrigada mais uma vez gente olha só a gente não vai ter tempo para perguntas porque nós temos uma outra em sessão agora às oito da noite com dois teóricos e práticos da educação brasileira da educação à distância sobretudo que são nomes que já fazem parte da história da educação à distância que são o Carlos Longo e o Stavros Chantopoylos então quero pedir que todos fiquem para as oito da noite a gente ouvi-los e continuar debatendo aqui nos comentários com eles e enquanto vocês iam apresentando eu falei que aqui estavam rolando várias discussões e tem várias pessoas chamando atenção para os desafios que a gente vai enfrentar queria trazer a palavra aqui do Mário Canedo ele é até o diretor de TI do nosso grupo GEM e ele falou o seguinte olha estou vendo aqui nos comentários que a utilização da EAD não é uma solução definitiva e permanente achei muito bem lembrado isso porque a EAD pode ser uma solução completa para alguns casos sim complementar em outras e durante a pandemia realmente não tem outro jeito sem ser o EAD até o momento mas isso de maneira nenhuma quer dizer que o ensino presencial vai ser abandonado colocou ele aqui para nós e está perfeita inclusive ele ele faz o alerta aqui que determinados cursos tem como essencial a parte prática medicina odonto e tantas outras e isso também tem a ver com vários dos comentários que apareceram aqui professores dizendo que não abrem mão da parte prática que em alguns cursos é fundamental eu diria que praticamente todos os cursos é fundamental afinal a gente quer a praxis e não a teoria desvinculada totalmente da realidade uma luta nossa na educação já há bastante tempo e também algumas outras discussões que estão aqui correndo aqui no paralelo do cafezinho do congresso pessoas dizendo que o maior desafio brasileiro segue sendo a distância entre o acesso os que tem mais recursos e os que não tem algumas pessoas o senhor Cíntia Santos aqui falou acredito que as resistências estão superadas mas o grande problema insistem os outros aqui nos comentários é a gente resolver a questão social a questão do acesso senão a gente vai construir uma realidade paralela em que poucos realmente tem aquele ensino de qualidade e a gente obviamente não consegue construir um país no longo prazo dessa forma então tudo isso é só um aperitivo que eu trouxe aqui dos comentários para a nossa próxima sessão que é a sessão onde a gente vai contar com o Stavos Chantopóilos e também o Carlos Longo bom gostaria de agradecer muito a participação de cada um dos palestrantes e debatedores dessa nossa mesa de abertura professores Rose Jacobin professora Simone Bergamo professora Tatiana Nunes professor Celso Nisquet e professora Silvia Casanova vocês fizeram com que esse nosso evento ficasse com uma noite brilhante com as reflexões maravilhosas que vocês nos trouxeram isso aqui acho que já dá um sinal para todos os ouvintes para todos os participantes para toda a audiência de qual vai ser o tom do nosso congresso com polêmica com opiniões divergentes e convergentes e com muita participação do público seja nos comentários e também nas oficinas mesas redondas em outros momentos que a gente vai ter mais oportunidade mais tempo de interação então obrigada a todos vocês e daqui a pouquinho daqui a cinco seis minutinhos a gente volta já com o nosso segundo evento da noite até já não sai daí e aí